Fala aí galera, aqui quem falou Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Total War Warhammer 2, dessa vez realmente com os homens fera dos caras sem camisa e galera vamos lá então, a gente vai tentar sobreviver, sobreviver não né, a gente vai tentar causar o máximo de danos possíveis aí no exército inimigo, existem algumas coisas exploitativas que nós poderíamos fazer aí pra tentar vencer, por exemplo, botar todo mundo no cantinho né, no tipo num quadradinho só, coisa tipo a não ter flanquia, botar no canto também, ficar caetando e soltando magia, mas vamos tentar fazer um combate mais normal, eu vou tentar utilizar isso aqui, apesar de que não sei se é uma ideia, vai vir pra cá, vai vir pra cá e a gente vai vir para cá, basicamente né, a terceira fileira seria a galera que seria mais pra tentar flanquear ou coisa do tipo, a gente vai tentar então fazer um front aqui contra o inimigo e vamos ver o que vai acontecer, eu tô colocando minhas tropas mais longe possível do mato, porque não dá pra enxergar porcaria nenhuma lá dentro né, e ainda um monte de rato que adora correr e voltar toda hora, vai ser um inferno, apesar de que eu acho que daria vantagem pra gente, mas vantagem entre aspas né, se o jogador não consegue ver o que tá acontecendo, então a vantagem vira desvantagem rapidinho, deixa eu ver um negócio, o que que ele faz no overcast, alcance e duração de efeito estendida, como é dano por tempo? Eu acho que não é uma ideia a gente dar um overcast, então vamos começar a causar dano nas unidades inimigas, certo? E nosso primeiro alvo provavelmente vai ter que ser aquela Doom Will ali que tá atirando uns raios lá, porque é basicamente uma super carroça aquele negócio, e eu não tô muito afim de tancar aquilo ali, certo? Inclusive, será que eu consigo fazer aqui? É, deu pra dar um dano, aproveitando que ele é voador natural né, então a gente pode ficar infernizando um pouco, apesar que né, os ventos da magia estão bem, bem zoados, então não vai ajudar muito, mas tudo bem, a gente conseguiu dar um pouco de dano, e agora vai começar aí a verdadeira treta, apesar que as vezes era melhor a gente ter guardado né, esse dano pra usar durante né, o combate, Mandar essa galera lá pra flanquear, e vamos ver o que pode ser feito aqui em relação a eles, certo? Vamos lá, vou deixar eles virem pela frente, certo? Porque pela frente, bom, a gente não tem charge né, não tem bônus de investida muito bom, então dane-se, deixa eles virem aqui em cima da gente mesmo, a gente vai tentar manter a formação, flanquear e causar dano, né? Esses caras aqui ó, tá vendo? O Will, bicho mais perigoso que tem, desliga as Kramurs, todo mundo atira nela, vamos tentar né, ela vai travar nos lanceiros, vai tentar matar ela enquanto ela tá nos lanceiros ali, e vamos mandar essa galera aqui por trás, ver se a gente consegue fazer alguma coisa. O inimigo aqui principal tá lá, ver se eu consigo fazer alguma coisa, isso, um tiro, o friendly fire aqui vai ser louco né, mas não tem jeito pessoal, melhor chance que a gente tem de matar esses bichos aqui né, entidade única, é basicamente flecha, 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 mesmo sem perfuração aqui de dano, é a melhor escolha aí que a gente pode ter. Vamos lá também, todo mundo atrás desses atiradores, não deixa eles atirarem, e aqui também, certo, vem atrás desses atalhados, beleza, aparentemente diz além do que tá ganhando, boa, aparentemente também ó, tão conseguindo derrubar aqui, acabar com a roda da morte. Fala lá fi, guerreiros estão fugindo, covardes, aqui não, os cachorros, é normal, estão lá pra infernizar, pelo menos tiraram os atiradores, combate de alguma coisa, falando em combate pessoal, tem muita gente aqui, se eu consigo dar uma pendulada. Certo, charge nas costas, mas pendulada, talvez, deu o suficiente pra fazer todo mundo correr aqui. Matou? Matou hein, beleza, vamos lá então. Pragas tempestuosas, perigosíssimo, não sei se vai dar pra gente, né, fazer alguma coisa, vamos ver se eu pego essas rapazes aqui de trás. Agora você vai morrer! O que é isso aqui que pegou nós? Coedores letais, putz, assassinos. É perigosíssimo pra linha de trás, é, já era. Não ouvi eles passarem, eu não lembro se eles andam invisíveis, acho que eles andam. Você vem aqui, cadê o bichão? É, a frente aqui ó, já tá querendo fugir de vez. Tem muito o que fazer. Aí, peraí. Tem gente aqui fazendo alguma coisa, tem a Doom Will, criando caos ali também. Para de se esperar, as tropas fugindo, maravilha. Os caras não seguram nada, velho. Mas vamos torcer pra gente conseguir pelo menos destruir a Doom Will. Que aí um mal é menos na próxima jogada. Tem um modo de rato aqui. Faz um modo de rato aqui, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Olha lá. Boa. Certo. Eu não sei se ele conseguiu matar Doom Will. Talvez. Ah não, tá aqui ó. Aparentemente vocês ainda estão lutando, os caras de prestígio. Você tá lutando aqui com o boss deles. Tentando, na verdade. Tá levando aqui umas pancadas ferrenhas. Eu tô levando tiro aparentemente. Esse bicho aqui já tá correndo. Ah, Doom Will. Seria muito interessante se a gente conseguisse matá-la de vez. Antes de morrer. Tá passando mato agora, velho. Faz o seguinte. Esse cara aqui, ó, recua. Ele não tem mais o que fazer. Esse eu com os... Ah, os arqueiros já foram lá. Tá, os únicos que podiam dar dano aqui eram os arqueiros. Beleza. Todo mundo que puder. Recua, hein. Cris, o ariz. Já foi. Você até pode enrolar um pouco. Certo? Dar um pouco de dano. Aqui, ó. Falha um pouco de dano na área ali. Vamos ficar infernizando aí a galera pra causar dano. Depois eu recuo também. Cara, vocês podem se sacrificar. Por que eu tô querendo salvar vocês? Eu só preciso salvar. Na verdade, o samurai não, né? O... Coisinha aí, o... O touro, que eu acho que fugiu. Não sei se ele conseguiu. Espero que sim. E resto, pode sacrificar. Era muita coisa, pessoal. Muita coisa. É, já perdeu o exército. Agora eles estão querendo fugir de vez. Cabo. Muita coisa, pessoal. Muita coisa. Derrota acirrada. O importante é que a gente causa o dano. Perdeu o herói? Não. Então, dane-se. As tropas a gente sabe que são de graça mesmo. Né? Então, a gente... Ó. Matou 755. Infelizmente, dano não importa quando você morre. Que as unidades que sobreviveram, que as unidades que sobreviveram, elas vão estar full life, né? As unidades, digo... Os bonequinhos sobreviveram, né? O dano neles não vai contar. Mas os que morreram de vez, né? Então, eles vão ter que repor aos poucos. Então, o que aconteceu aqui? A gente conseguiu dar algumas baixas neles. Dá pra dar uma enfraquecida legal. Ah, a Doom Will sobreviveu. Essa aqui não vai recuperar a vida. Então, já é uma mão na roda. Se a gente for fazer o ataque agora com os pestilentes... Eu acho que ele consegue... Nossa, o assassino matou 400, cara. Nossa, esse cara sozinho veio atrás da linha de frente. Nossa, morreu tudo. E matou todos os arqueiros, basicamente é isso. 20 mil de dano. Próximo turno a gente vai ter um pouco de reposição. Talvez ele tome atrito por causa da corrupção do caos também. Busca emitida aqui também. Ícone de vilipédio. Tá. Teve um seguidor roubado pelo inimigo. Dane-se. Certo, a gente teve até... Ganhei experiência, né? Então, tá aí. Ponto positivo. Quanto domínio selvagem. Volcar um Saigor. O cara podia ter ajudado. Um exército tão fraco aqui podia ter ajudado. Uma magia fuleira dessa, mas... Tá. A gente tem essas tropas e tem esses caras aqui. Agora, finalmente, a doença passou. Eles estão assim. Bico do corvo, pessoal. Eles não estão em condição nenhuma de lutar. Mas... É o que temos pra hoje. Vamos lá lutar. Todo zoado. Ah, você está atacando. Resultado. Batalha. Batalha. Ó, vitória pírica. A gente perderia estas unidades se fizesse combate. O que não é um valor ruim. Não é nada mal, pra falar a verdade. Caçar herói. Deixa eu ver aqui. Eu vou perder. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu consigo repor eles de boa, cara. Caçar Skaven é muito chato, mano. Nem que nesse estado não é difícil, pessoal. O mais forte dos Skaven, pra quem não conhece, não são essas unidades. O mais forte aí dos Skaven são as armas de longo alcance, né? Os times de batalha e tal. E como o jogo está falando que a gente não vai perder nenhuma unidade especial, eu vou fazer isso aqui. Por quê? Normalmente, pra você matar Skaven, o que você faz? Você fuzila o herói deles. E aí o exército inteiro vai recuar, vai debandar e eles vão embora e tal. Beleza. Só que eu não tenho nada pra fuzilar. E aí o que acontece? Você vai lutar com eles e vai fugir e voltar. 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 E vai fazer umas 30 vezes e a batalha vai ser 40 minutos correndo atrás de rato. Então, se a gente puder evitar, vamos evitar essa desgraça aí. Desafio concluído. Acesso painel. Ok. Tributo aqui. Derrotou o Threat, que vai me dar liderança. Batalha de interceptação subterrânea e um pouco de velocidade. Não é nada ruim. Nada bom também, né? Mas nada ruim. Nível 13. No nível 13 nós vamos usar o quê? Tem algumas habilidades aqui. Colossus. Posso pegar todas? Pelo visto, sim, posso. Regenera vida por... Regeneração. Aí sim, hein? Quando ele está combatendo corpo a corpo, ele ganha liderança, ataque, investida e regeneração. Esse aqui. Armadura para Gorgon gigante, réptil aliado. Tá, para os gigantões. E mais uma capacidade de Gorgon. Esse aqui. Fúria bestial para o exército aumentado. Ganha um acúmulo de efeito de região e o sangue por vencer batalha. E o sangue. Aplica efeitos regionais que reduzem a liderança das raças que não sejam do caos. Aumenta a liderança das raças do caos e aumentam a corrupção do caos. Acumula até três vezes. Ah, que colosso. Investida. Olha, vou pegar a regeneração. Ainda mais que a gente está meio zoado. Certo? Você Já pegou ali... Já está no máximo disso. Já que você tem... Esse aqui... Tá, vamos pegar esse aqui. Muito importante. Certo? E aí... Eu acho que eu posso voltar até mais ou menos aqui. Mais ou menos aí. Lembrando que a gente está vulnerável. Mas se a gente faz o acampamento, a gente vai ficar invisível. Há uma certa segurança aí. Não 100%, né? Mas há uma certa segurança em ficar dessa forma. E aí a gente pode recrutar as unidades aí que nós perdemos. Basicamente, as principais já vão voltar. O que faltava, né? Se não me engano, uma arpia que eu não posso fazer. Mas de resto, só lixo mesmo. Então... Whatever. Pode fazer, sei lá, dois dogos aí. Tá aqui. O lixinho ali. Bom, whatever. Tá bom assim. Você também. Já sabe. Tem que voltar aqui. Está dizendo 10%, né? Torcer para ser verdura. Testar. Sim, 10%. Dá para fazer aqui. A gente pode recuperar tropas mais fácil. E dá para fazer, né? O recrutamento... Bom, infelizmente, o normal. Dois, dois... Espera aí. Perdi quantos arqueiros? Perdi. Não, arqueiros eu já tenho bastante. Eu perdi os linhas de frente mesmo. Certo. Faz aí os linhas de frente fuleiro. E é isso. Ó, tá vendo, pessoal? A gente perdeu uma batalha. Mas o importante, né? É vencer a guerra. Então, perder a batalha não é importante para nós ali. Tá tudo certo. Espalhe aí as doenças, né? Que tá tudo certo também. Vamos ver se essa doença não vai pegar a ime de novo. Se ela pegar, eu já vou destruir aquele negócio que tá bugado. Então, eu tô muito afim de me lascar. O que teve o seguidor magistrado. Use de construção de horda, menos 8%. Falando em construção de horda, tem coisa para fazer? Tem. Pera aí. Isso aqui faz... A fogueira. É minotauro já? Sim, minotauros. Esse vale a pena fazer. Esse aqui é para gigante. Sério? Pô, mas esse é o cara do minotauro. Não diga. Vamos fazer os minotauros? Porque ele é cheio de buff. Vamos olhar para minotauro? Pera aí. Os econômicos fazem o quê? Ah, molde laminas. Renda de spores com pontos de combate. Mais grana. Habilidade do exército. Sobe o toque da lua. Esse é a habilidade do exército. Entropia vil. Várias habilidades doidas, hein? Estilhado de pedra durante batalhas de cerco. Interessante. Mas é tudo caro, né? Mas é o seguinte. Então aqui a gente vai encrotar esses caras. Se quiser se achar ruim, você constrate seus próprios gigantes. Beleza? Esse exército aqui faz gigante. Esse aqui faz minotauro. Está tudo certo. Depois eles podem trocar caso sobre alguma coisa. Ah, eu vou fazer unidades especiais. Deixa eu ver uma coisa. Ah, eu poderia fazer... Ah, não vai dar. Pantaroso seria muito bom, né? Pantaria nível 3. Mas tudo bem. Vamos usar minotauros aí que está tudo certo. Ah, a gente tem... Logo, logo eu acho que já dá pra fazer. Deixa eu ver. Dá pra recrutar mais um exército? Recrutar sim, o 2 de 2, né? A gente tem que fazer o ritual lá em cima. Então não adianta eu liberar mais um senhor lendário agora. Tem que primeiro pegar a destruição, mas eu estou tentando defender minha terra devastada, basicamente, né? Pra depois a gente ir lá fazer os negócios, né? As shenanigans. Defensores do grande plano. Bom, não faz dinheiro, né? Dá pra fazer. Faz todo sentido. Ah, olha só. Ele perdeu. Você tem que reparar. Onde você está uma pausa, você tem que reparar. Não sabia não. Interessante. Bem interessante. Bom, vamos lá então. Rabotinho neles, né? Aqui com certeza é um... Um acampamento deles, que está oculto ali. Eu possivelmente vou levar uma emboscada. Não, não levei. Certo? Vitória incontestável. Dá pra fazer uma batalha automática. Inclusive, eu poderia ter colocado isso aqui em uma unidade fuleira, tipo tu. Pronto. Nível. Certo. Ó, 5.800. Que delícia. Ou a gente repõe na 10% de baixas. E é muita coisa, cara. 10% de baixa? O exército está todo ferrado. No caso, eu vou pegar aqui. Certo? Escreve em revelados. Destruiu tudo. Fui concluído. Vários desafios aí a gente está concluindo. Bom. Deixa eu terminar esse negócio. Depois a gente vê esse aqui. Ira primitiva. Ordem devorar. Reativação. Feitiço de feras. Selvagem. Blá, blá, blá. Então. Bom. Seguinte. Você pode upar de novo. Você já regenera. Couro sombrio. Roses. Bom sempre escutar. Ah, ensopado de sangue. Vamos fazer esse negócio para acumular mais, né? Para tirar a vontade de lutar dos outros exércitos. Você também. Vamos fazer, aprender a fazer esse manto aí. Se a gente quiser, vai dar um bônus feroz. E, ó. Deu para dar uma reposiçãozinha ok. Certo? Eu vou tentar, então, puxar o inimigo. Será que é um... Alcança? Deixa eu ver uma coisa. Se eu fosse para lá, eu não ia aguentar. Eles estão tentando repor aqui, tá vendo? Bastante tropa para repor. Olha. Vamos para cima. E a gente vai repondo aqui na medida possível. Não 100%, mas, né? Vai repondo um pouco. Depois a gente reconstrói as coisas. É, depois a gente reconstrói. Deixa aí agendado. Depois a gente vê aí. Tá com dois excedentes também. Logo, logo a gente faz uns negócios legais. Vamos lá, pessoal. Então, eu vou gastar meu movimento antes de mudar a postura. Aí eu mudo. Aí eu perco tudo. Aí eu venho aqui e gasto nosso impulso para tentar pegar ali. Vamos ver. Deve ter um exército aqui em formação. Vitória Pírica. Eles têm muralha? Tem. Eu quero lutar no muro. O que eu perco se eu fizer isso? Nada. Ah, velho. Tá. Você não perco nada. Uou! No bico do corvo. Certo. De quinhentos. Ou a gente dá uma grana aqui. No caso, vamos pegar essa grana. Filha tudo. Vem os revelados. Acaba com essa aqui. Eu acho que era a capital deles. Beleza. E agora sai e vazar. Não, faz o acampamento aqui. Para se ocultar. E recupera um pouco aí as tropas. E a vida. Que negócio está bruto. Certo? Mas a gente consegue fazer uma boa grana. E o máximo. Crescimento de horda cresce ainda mais. Isso é bom. Muito bom. Isso aqui também para fazer mais soldados. Mais cavaleiros. O que mais a gente pode fazer? Ainda de spoilers pós-batalha também poderia ser interessante. Quanto mais cedo a gente fizer isso, mais dinheiro a gente vai fazer. 10% é. Mas 10% é uma grana significativa. Depois ainda vira 20%. Eu acho que a gente não vai precisar de unidades tão OP nesse exército assim, tão rápido. Confia. Minotauro. Minotauro. Falando em unidade OP, a gente já pode liberar uma. Na verdade, eu posso fazer várias. O que me falta é só o limite. Eu posso fazer limite Minotauro? Não. Tem que subir até 56 marcas destruição antes para fazer. Tá. Figuras ponta aí. Por isso que não adianta também a gente fazer as construções, né? Porque se eu for fazer um gigante. Vai fazer um exército gigante uma vez. Parabéns. Parabéns. Eu lembro que eu tinha visto um cara no mar. Não sei se ele tá chegando, se ele já chegou. O que vai rolar? Iaranaika. Ó, tem um ricto aqui também, né? Um escapezinho. Inclusive, pessoal, essa terra que a gente pegou, eu acho que ela faz parte do campo de sangue daquela nossa primeira pedra. Então, ninguém pode recolonizar lá. Isso aqui tá perdido pra sempre, a menos que eles venham aqui. Vamos ver. Isso. Então, ó. Tudo isso que a gente destruiu aqui, já era. Se eles quiserem retomar, eles vão ter que voltar. Certo? E vão ter que destruir esse centro aqui, antes de poder pegar essas regiões todas. Desafio concluído. Beleza. Agora a gente pode liberar mais os negócios aqui. Precisa do quê? Vem essas cinco batalhas de emboscada. E esse aqui? Cinco de cerco. Eu já fiz algumas. Esse aqui tem que conduzir dois rituais da destruição. Tô quase terminando o segundo. Quer dizer. Eu tô começando o segundo, pra falar a verdade. A constante aumenta sua habilidade e a ira primitiva melhorada. Aumento constante em volta de si mesmo. Se mesmo quem? Seriam todos que vão ganhar isso? Agora é forte. Ou é só quem já tem a ira primitiva? Bom, tem que ver aí. Tá, tem um rabotinho ali em cima. Eu consigo alcançar ele? Não, eu definitivamente não consigo alcançar ele. Ele também tá andando pilhando. Talvez, muito provavelmente, esses caras aqui já eram. Nossa, o que que é isso, velho? Tá um monte de heróizinho, né? Tá. Provavelmente alguns... Os... Os outros carinhas ali vão acabar matando eles. Então acho que eu não vou precisar fazer nada, não. Vou fazer o seguinte. A gente vai correr. Por um pouquinho. Continua com o impulso aqui, não gasta tudo. Vamos lá pra cima. Torcer pra não pegar o Corão Gaming de novo. O que é isso, filho? Ô, filho. Propaganda enganosa. Tá, você pelo menos tá repondo aí as coisas perdidas, beleza? Tá reconstruindo. Ok. E também você vai por todas as unidades. Ok também, muito bom. Mas o que eu queria fazer é isso aqui, ó. Pra ele. Coro e torcido. Mas que germadura. Uma boa quantidade que é isso aqui. Escolhe uma. Habilidade. Causa pavor para unidades de minotauros no exército inteiro. Interessante. Chance de sucesso dos inimigos reduz. Chance de sucesso dele mesmo aumenta. Isso aqui é pra herói que vai andar no mapa. Constante. Se mesmo. Afeta os aliados no alcance de 30 metros. Mais ataque. Muito bom. Se mesmo. Afeta os aliados no alcance. Mais resistência de ataque à distância. E armadura pra todos. Não sei se é bom. Vou pegar esse do dano. Porque. Homem-esfera normalmente tem armadura muito baixa. E a armadura quanto mais. Mais útil ela fica. Então. Não sei se faria muita diferença. Pra gente ter um pouquinho mais de armadura. Enfim. Uma melhoria boa aqui pra fazer. Senhores heróis são regrudados no nível 5. Isso aqui é interessante. Novos desertos de horda. São formados no acampamento nível 2. Mais ou menos. Aqui sim, né? Melhoraria melhorar as pedras do rebanho. Vamos ver como que ela faz ser automático. Deixa eu ver aqui. Ah. Tem que clicar errado. Não. Tem que fazer o upgrade. Mas o upgrade é grátis. Tá vendo? E aí no nível 2. A gente pode inclusive recrutar as arpias que eu perdi. Olha que interessante. E aí, né? Vai ter alguns bônus aumentados e tal. Recrutamento. Beleza. É, mas pra ordem anubi, né? As ordem boas possivelmente vão ter aí as próprias... Os próprios recrutamentos. Esses caras aí estão fugindo lá pra cima. Eu não sei o que eles vão querer dar vida. Talvez eles estejam procurando uma nova casa, né? Porque a gente destruiu a casa deles. Acho que eles não tem pra onde ir. Guerra de escuridão. Quero agraciar mais ou crescimento de horda? Crescimento. O que mais nós queremos? Titã, capacidade de Gorgon. Colossus, mais dano e tal. Depois eu pego o Titã. Isso. Isso aqui pega... Vigor perfeito. Pera aí. Já tem? Já. É, vigor perfeito. Ele nunca cansa. Ou seja, vai lutar bem pra caramba. Pelo tempo que precisar. Certo. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa ali. Aliás... Consigo repor tropa aqui? Ah, consigo. Muito mais. Faz o seguinte. Você vem pilhar. Certo? Vocês sentam. Que você vem aqui. Fica aqui, ó. Meio que de emboscado. Você. Vai pondo aí. Próximo turno basicamente tá tudo full. E a gente pode, né... Atacar não, mas... Ele tá fazendo ritual. Pra quem não conhece, Campanha do Vortex. As grandes... As raças principais vão tentar fazer rituais. Pra ver quem ganha o Vortex. Isso aí não é objetivo meu. Danes, não ligo. Mas o importante é que toda vez que eles fazem um ritual, Vai aparecendo algumas hordas do caos. Pra infernizar eles. Então, possivelmente, a gente vai ter alguns amiguinhos aqui. Alguns aliados do caos. Né... Atrapalhando a vida deles. Inclusive, nível 2 aqui. A gente pode fazer mais peste ainda. E menos movimento para os inimigos na área. É na região inteira ou só nessa aqui? Acompanha para os exércitos que inimigos começarem em turno nessa região. Região é... Região acho que é isso aqui tudo. Que é interessante. Bônus, né... Que atrapalha bastante a vida. Esse aqui seria, né... Pra mais reposição também. Ok. Vamos lá então, pessoal. Recuperar as tropas. Caiu na trap. Hum, 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 hum. Ah... Dois exércitos. O cara achou que estava sozinho. Tem um exército grande aqui. A vitória seria a Pirica. Ou seja, eu ia perder toda essa galera. E essa galera. Uau! Moira Hellebron. Nossa, essa... Nossa, velho! Só tem as irmãs aqui, assassinas. Será que a gente consegue tancar isso aqui? Baixas, muitas. Oh, caramba! Apertei o que você queria. Bom. Mão esquerda faz essas coisas, pessoal. O dedo pesa. É. Aquele momento que eu não gostaria de estar na Iron Man pra poder voltar. Mas, como não sobrou muita coisa também, não tem muito o que dar. Perdi o herói, não. Então, Dennis. Recuperar a gente pode recuperar de boas. Vamos agraciar um pouco mais. Vai, Dennis. 700. Ai, ai. Tá, vai. Não foi ruim, vai. Eu, sinceramente, acho que existe a possibilidade de a gente perder. A gente ia ter que lutar no corpo a corpo contra um inimigo de elite. Um exército de elite pra aqueles inimigos. Com buff. Vai ser venda de sacos mais 100%. Crescimento de horda aumentado. Isso é bom. E reposição de baixo. Isso aqui também é interessantinho. Como a gente vai ficar um tempo parado aqui, um arrebanho sem fim. Zerou aqui, né? Falava que eu zerava quando eu chegava em zero de impulso. E aí eu tinha que crescer de novo. Olha lá. Será que é questão de turnos? Bom, enfim. A gente vai ter que, aparentemente, refazer. Surto, cataclismo. Cesse sinal. Para escolher, sua recompensa. Inclusive, com essa kill toda aqui, até que tem um pouco, né? Deixa eu ver. Teve uma armadura. Drama. Facção destruída. Fica concluída. Ira primitiva melhorada, tá? A gente fez um negócio. Espada de Kine. Alguém pegou. Derretou o Rei Lebron. Dano aumentado. Várias conquistas também. Depredador. Encheu a barra de surto psicótico. Ah, ataque corpo a corpo 4, né? Tá, então a gente chegou no limite. Certo. E aí, chegando no limite, eu escolho um surto. Ah, um surto cataclísmico. Sem, encheu, encheu, surto começa de novo. Acho que é isso. E aí eu posso ganhar 200, custo de temor, menos 25, para aumentar a capacidade de minotauros, escudos e minotauros, que é importante. Isso aqui é para aumentar de heróis, heróis, heróis. Tá, ou escolho um herói para aumentar, ou a gente faz, né, minotauros em geral. Vamos nesse negócio aqui. Entendi. E aí a gente tem que repor os outros. Esse aqui já ficou para sempre? Será que eles vão somando para sempre? Nossa, o P, se for, hein? O P. Bom, e vem aprendendo, né? O importante é que a gente vai poder continuar. Canaliza aí suas forças arcanas. Aparentemente você também não está numa condição muito boa. Então, peraí. Faz o seguinte, você sente a bunda ali dentro. Você. Vem aqui para o canto. Na verdade, vai lá atrás, né? Porque eu não sei se eles vão conseguir me atacar. E eu não gostaria de sofrer um ataque. E a gente vai fazer o seguinte. Então, ó. Exércitos. Este exército aqui. Pode pegar... Um dos desses infantarosos. Certo? E aí você preenche esses daqui. Arqueiro já tem um monte, né? Foguitos. Quase nada. Tá vendo? Basicamente é isso. A gente consegue encher tudo. Quase um turno. Deixar assim. Já esses aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Inclusive, o dinheiro subiu bastante. Vamos lá. Recrutar de novo. Teve algumas perdas? Teve. É o fim do mundo? Não. Rapidão a gente faz de novo. Deixa eu ver. Esse aqui eu ainda não posso fazer. Poderia fazer ritual, né? Que aí a gente ia liberar. Mas beleza. Segura as pontas aí. Faz alguns desses. Encher. Coloca uns dois gatos para encher linguiça mesmo. Certo? Inclusive, teria que fazer as arpias ali. E é isso. Bota essas caressas para encher linguiça. O resto meio que tanto faz. Beleza? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver sangue. Não. Pega esse aqui, ó. Construção. Pode botar nível mais alto. Pode liberar. Vamos pegar esse aqui para a infantaria mais o pesozinha. E... É isso. Torcer para eles me atacarem agora, né? Porque a gente vai estar em uma situação bem precária. Não. Eu acho que eles saíram atrás do exército do caos, hein, pessoal. Quase certeza que é isso. Quase certeza que tem um exército de caos ali no meio que ele foi atacar, que ele teve que lutar. E provavelmente ele vai estar enfraquecido por causa disso. Se eu pudesse, atacava mil. Mas no caso, a gente não está em condição agora de lutar. Tudo bem. O que é esse exército de caos ali no meio que ele foi atacado por causa disso? Vamos lá. Vem cá. Atenção. Ah, não. Está vindo mesmo. Ah, tem os... Tem os... É, é... Esse exército está bem mais lixo. Tem os heróis, certo? Mas tem um monte de unidade de nível muito baixo. Esses aqui têm um pouco de armadura, mas também não são muito altos. E umas... Dão umas porcarias ali. Sinceramente, esse exército aqui está muito mais fraco. Vamos ver se eu consigo atacar com os dois. Eu acho que eles vão fugir. Bom. Certo? Eles não gostaram da ideia, né, de lutar contra. Não culpo eles também. Olha o exército do caos ali. Não. Aí, novamente, a gente vai fazer um ataque. Caos veio junto? Infelizmente, não, né? Ah, aqui é o que a gente controla com a EA. Vitória acirrada. Existe alguma perda? Eis a questão. Não, não existe. Tem algum motivo para fazer esse combate? Também não. Mas, galera, como o vídeo está ficando... Ah, tem. Quero testar para ver a velocidade que a gente consegue matar esses heróis deles aí sem meter bala, né? Sem meter muita flecha. Enfim, o próximo vídeo a gente vai começar no combate. Espero que tenham gostado. Comentários aí embaixo. Nos vemos na próxima. Falou-se! Falou-se! Obrigado.